E aí, bom? Então, hoje eu quero fazer meio que uma atualização do vídeo que eu já tinha feito há um bom tempo atrás. Foi o terceiro vídeo que eu postei nesse canal aqui, em que eu instalei essa telinha no meu computador. Isso na época que eu ainda usava o Galaxy Glass. E até um tempo atrás eu ainda estava usando essa telinha aqui nesse gabinete. Porém, eu tirei ela pra instalar essa tela aqui, porque senão ia ficar telas demais. Eu depois vou falar um pouco mais sobre isso. Bom, mas o que a gente vai fazer hoje, eu quero passar pra vocês tudo que eu aprendi sobre essas telinhas dentro do computador. Eu aprendi bastante coisa desde que eu instalei essa. Quero passar pra vocês quais são as opções que a gente tem no mercado atualmente, quais são as mais baratas e quais talvez sejam a melhor opção pra você. E também eu vou aproveitar pra instalar essa telinha aqui naquele computador lá. Daí eu já mostro pra vocês o resultado de a gente ter uma telinha instalada ali atrás. Então, eu acho que é isso. Vamos começar? Bom, pra quem não viu aquele vídeo anterior, foi nele que eu montei essa telinha aqui. Como a gente pode ver aqui atrás, como eu fiz a estrutura pra conseguir encaixar ela ali no espaço da fã. Porque assim, de fábrica, quase nenhuma dessas telinhas, elas vêm com o engate certinho pra colocar ali atrás. Que é onde eu gostava mais de usar, né? Mesmo espaço que vai os parafusos da fã, é onde eu encaixava isso daqui. E aqui, como vocês podem ver no vídeo, eu mostrei mais ou menos como é que eu fiz. Eu usei umas porquinhas e uns parafusos que tinha aqui pra fazer essa estrutura de madeira e colar com dupla face a telinha nele. Depois eu só botei tudo aqui atrás e botei umas fitas pra segurar, né? Como vocês podem ver, ele não fica muito maior do que o tamanho da madeirinha. Até por isso que eu coloquei essa madeirinha pra aumentar a distância do gabinete. Só fica esse cabinho passando e outro cabo aqui, ó. E aí, esse espacinho que fica aqui de fundo serve pra deixar tudo guardado e aí encaixar ali atrás, né? Encaixar no lugar da fã. Desse jeito aqui, cara, ficou muito bom. É muito fácil de tirar e colocar ali de trás. Sem falar que essa provavelmente é a opção das mais baratas que tem pra ter esse tipo de monitor aqui. E bom, qual que é esse monitor? Esse cara aqui foi o que eu comprei, esse kit aqui, ó. Porque ele tem que vir com esse extensor pra aumentar o tamanho do cabo que vem do monitor. E também eu gosto desse controlezinho que vem. Tá aqui o controlezinho. Eu costumo usar bastante porque eu gosto de desligar a tela pra dormir, né? Então, quando eu ia dormir, eu sempre desligava essa telinha aqui. E aí, eu só precisava clicar no botão e ela desligava lá. Dá pra fazer isso sem ter um controle. Você pode vir pelo sistema e colocar aqui, ó, no projetar. Você pode, tipo, projetar pra uma tela só. Você pode colocar pra projetar somente na tela principal. Aí, os monitores secundários, eles desligam e só fica na tela principal. Só que acaba não sendo tão prático quanto simplesmente clicar no botão de desligar aqui e ele desliga lá dentro. Inclusive, essa plaquinha aqui, ó, é onde recebe o sinal. Então, ela tem que ficar conectada e também tem que ficar num ponto que dê pra chegar o sinal infravermelho aqui do controlezinho. E, bom, como vocês podem ver, ele custa R$157. É o mesmo preço que eu paguei lá na época. Eu acho que eu paguei um pouquinho mais barato em promoção. Mas, no geral, é esse preço aí que tu vai encontrar. E aí, depois, eu só tive que comprar os palitos e fazer a estrutura. Eu tinha os parafusos aqui, mas talvez você tenha que comprar um parafuso com porca, né? Que consiga encaixar aqui e passar pelo espaço da fan. Bom, mas agora eu vou passar as outras opções que a gente tem de telinha no mercado. Porque essa daqui, querendo ou não, dá um trabalhinho pra você fazer e instalar aqui atrás. E também tem outras opções que elas não pesam pra placa de vídeo. Porque, assim, quando a gente instala uma tela a mais como essas daqui, ó, a placa de vídeo vai ter que gerar informações pra aparecer nesses monitores. Isso acaba pesando um pouco mais no seu processamento. Se você tem uma placa de vídeo mais top de linha, tá tranquilo, que é o meu caso aqui, eu tenho uma 3080. Porém, se tu tá com uma placa mais de entrada, numa geração 1000, ou uma 2060, elas não têm tanto potencial pra você ficar desperdiçando. E aí, entra opções como esse cara aqui, que é o mais barato no mercado, mas ele não é bem um monitor, tá? Digamos assim, isso aqui é um monitor secundário. Eu posso passar o meu mouse, se eu quiser, pro lado de lá. E posso passar aqui pra baixo também. São todas as telas que o Windows reconhece como um monitor. Já esse cara aqui, ele não é um monitor. Ele vai ser reconhecido só como um dispositivo externo. E você vai conectar ele por USB no seu computador. E por essa conexão, você manda as informações pra ele. O que quer dizer que você pode colocar essas telinhas customizadas aqui. Aqui embaixo tem mais exemplos, que a gente pode colocar vários estilos diferentes pra mostrar as informações na tela, pra mudar o background e o que tipo de informação você quer que apareça. E basicamente serve pra isso, né? Mostrar essas temperaturas, mostrar o uso de RAM e a velocidade, o processamento. Todas essas coisas ficam mostrando na tela. É legal, mas eu gosto muito mais de usar como monitor. Porque daí a gente pode trocar o wallpaper do jeito que a gente quiser. Tipo, esse daqui é um wallpaper customizado, do wallpaper engine. E ele fica se mexendo e tal, como dá pra ver o cabelinho aqui, ó. Fica se mexendo. E eu posso escolher qualquer wallpaper que eu quiser pra colocar nesse monitor. Eu não preciso necessariamente depender dessas opções pré-setadas. E pra você criar o seu próprio, dá um bom trabalhinho. Eu não sei nem como é que se cria isso aqui. Eu não tenho um monitorzinho desse pra testar. Eu sei que não é impossível, porém dá um trabalhinho. Coisa que fazer essa customização que eu fiz aqui não dá tanto trabalho, porque eu já fiz um tutorial pra facilitar pra vocês. Mais pra frente eu falo sobre isso. Bom, essa aqui seria a próxima opção. A vantagem desse cara aqui é que além de ele ter um sistema próprio pra uso, basicamente esse cara ele usa o AIDA pra aparecer essas informações na tela. Já esse cara ele tem um sisteminha próprio, um software que você baixa e instala quando você tem a telinha. E por esse software você consegue criar essas telas pra mostrar as temperaturas e coisas assim. Aqui embaixo a gente consegue ver uma outra opção, né, que teria pra gente usar a tela na vertical. E aqui embaixo tu fala que também você consegue colocar vídeo de fundo. Aí você vai ter um wallpaper meio que animado, do mesmo jeito que aquele monitor ali tem. Enquanto esse daqui não dá pra colocar nada animado. A imagem que fica de fundo é estática, porém esses sensores eles até tem algum movimento. Mas no geral fica sempre parado, mexe mais os números. E aí nesse monitor aqui que é um pouco mais caro, tu também vai ter essa vantagem de não utilizar muito o processamento da sua CPU e nem o processamento da placa de vídeo. E aqui fala sobre o software, que dá pra você configurar ele e tudo por lá dentro. É bem mais fácil do que aquele outro. E o tamanho dele é de 5 polegadas, se eu não me engano. Ele é um pouco menor do que esse daqui. Enquanto esse daqui é só de 3.5, tem até outra opção aqui, que é pegar exatamente aquele lá, né. E bom, agora sim a gente vai entrar nas outras opções que são de tela de monitor mesmo. Que é pra você conseguir usar como um monitor secundário. E cara, como vocês podem ver, o preço não subiu muito. Tipo, pra esse monitor aqui e desse daqui, acaba que é bem parecido o preço. Esse aqui já é um sistema fechado, né, não vai ter que montar uma estrutura que nem esse aqui. Mas você vai precisar adaptar alguma coisa pra ele ficar no lugar que você quer. Assim, você pode colocar ele tipo aqui ó, em cima dessa parte, que fica essa estrutura que tem aqui. Caso o seu gabinete tenha e não for aquele tipo lá, que não tem uma estrutura embaixo, é só fã. Mas caso você tenha uma estrutura como esse e não tenha fã, é facinho de encaixar ele aí. Mas senão você vai ter que adaptar pra encaixar ele onde você quer. Tipo, ali atrás, você vai ter que usar uma fita dupla face pra ficar ali atrás. Ou criar alguma estrutura como essa pra encaixar ele e poder tirar depois facilmente. E como eu disse, a vantagem desse cara aqui é que como ele é um monitor secundário, você faz o que quiser com ele. Ou você pode deixar essas informações aparecendo. Eu vou fazendo isso aqui pra vocês verem naquele lá, né. Pra colocar lá e dá pra ver todas as informações. Ou você pode deixar sem nada, só wallpaper rodando pra ficar bonitinho dentro do computador. E dar esse tipo de tela, a gente tem até outro tipo de opção. Que a tela é mais longa, né. Eu até achei uma opção mais barata, que é de 228. Só que pelo que eu vi, é a mesma tela. Então acaba saindo um pouquinho mais barato do que até essa daqui. Inclusive, essa tela é a que eu pretendo instalar nesse computador aqui ainda. Eu pensei em colocar, tipo, aqui na parte de cima. Aí eu consigo, talvez, amarrar junto desse watercooler. E a vantagem é que dessa forma não vai atrapalhar o airflow do gabinete. Que eu já vou falar um pouco mais sobre isso também, quanto a telinha lá atrás, né. E aí, por último, tem também esse tipo de tela aqui, que vai na frente do watercooler. Caso você tenha um watercooler. Que é bem simples também. Ela funciona igual essa tela aqui. Vai ter um sistema próprio pra você criar e botar as informações na tela. É bem prático também de colocar ela. Só que, assim, o preço dela é bem parecido com o preço daquele outro monitorzinho. E ela é bem pequenininha, né. É só um negocinho assim. Fica bem legal e bonito, porque fica virado pra você. Então é mais fácil até de enxergar as informações. Porém, eu ainda acho essa aqui mais legal, porque ela é bem maior. Se você conseguir encaixar ela no computador de um jeito legal, vai ter um monitorzão bem grande ali dentro. E essa daqui é de 7 polegadas, igual essa daqui. E uma outra opção que pode ser até de graça pra vocês, seria você baixar um programa como o Space Desk. Que ele serve pra você instalar no celular e usar o celular como uma tela de computador. Então caso tenha um celular aí sobrando que vocês não estejam utilizando, que ainda funciona a tela. Você pode simplesmente baixar esse aplicativo no computador e também no celular. E aí fazer a conexão entre eles. E aí dá pra colocar o celular aí dentro pra utilizar e mostrar algumas informações. Como se fosse um monitor secundário. Eu vou deixar o link aí na descrição pra caso vocês tenham interesse. E também do link das outras coisas, né. E bom, para o próximo tópico, o que eu acho importante são a questão do preço. A maioria dessas telas que eu encontrei são tudo no AliExpress, como vocês viram agora, né. E sim, o AliExpress vai começar a taxar as coisas a partir do dia 15. Que hoje já é dia 13, então só falta dois dias. E quando as taxas começarem, o preço vai subir 17% dessas telinhas aqui que são abaixo de R$250. Mas já telas como essa daqui, que são R$320, é bem difícil conseguir baixar o preço, tá. A ponto de você não precisar pagar a taxa completa, que é tipo 92%. Então sim, se você estiver mirando em uma telinha como essa e tá vendo esse vídeo a tempo, porque não tem muito tempo. Mas bom, se você quiser esse tipo de tela mais barata, eu teria que se comprar agora. Mas talvez você encontre opções como essa daqui, que se a gente somar o frete, dá acima de R$250. Só que se você conseguir um descontinho, vai baixar pros R$250 de novo. E aí vai ter que pagar uma taxa de 17%. E bom, quanto a essa taxa, ainda sai mais barato do que comprar no Brasil. 17% é bem menos do que a gente acaba pagando de imposto aqui, com o produto nacional. Então eu acho que compensa sim, produtos de R$50. E ainda por cima, você pode usar o Cuponomia, que é quem tá patrocinando esse vídeo de hoje. E eu até tenho uma mensagem importante pra passar pra vocês, que é que dia 17 desse mês, vai ter super cashback no AliExpress. No dia de hoje, a gente tá com 2% de cashback. E todo esse cashback, no geral, ele sempre vai ajudar bastante a gente lidar com essas taxas que o AliExpress vai ter agora. E aí a gente consegue aplicar um cashback pra diminuir um pouco dessa taxa que vai entrar. Sem falar que o Cuponomia sempre vai mostrar pra vocês todos os cupons que estão disponíveis no dia. Caso você for um novo usuário, melhor ainda, porque vai aparecer muitas opções. Mas o Cuponomia não é só pro AliExpress, não. Tem pra várias lojas aqui do Brasil. Inclusive, sempre tá rolando um super cashback em várias lojas. Tipo, o Netchoice tá com 10%, cara. Isso aqui é muito bom. E se você ainda não usa o Cuponomia, eu recomendo muito usar. E tem um link aí na descrição, que se você se cadastrar por ele, você já ganha 5 pila. E também vai me ajudar bastante. E pra usar o Cuponomia, basta você baixar a extensão, que ela já vai ficar te lembrando de você sempre ativar o cashback. Mas se você for comprar por celular, também tem Cuponomia em aplicativo. Bom, mas era isso. Muito obrigado, Cuponomia, pela ajuda. E muito obrigado a vocês que me acompanham. Bom, acho que eu já passei tudo pra vocês sobre as opções que a gente tem no mercado. Talvez tenha mais algumas opções que eu não tenha encontrado até o dia de hoje. Mas, no geral, é basicamente isso. Talvez você encontre tamanhos maiores de monitores. Ou até outros formatos de tela. Mas tenha sempre em mente que pode ser tanto um tipo de monitor que serve como secundário. Ou como um que só vai ter conexão por USB. Até lembrei agora de avisar vocês que, se você ver esse tipo de conexão aqui, que é um USB pra esse outro USB esquisito aqui. Ele é pra conectar direto na placa-mãe. Ele vai substituir a entrada do gabinete. Geralmente a gente conecta esses USBs aqui na placa-mãe. Se você comprar e instalar esse cabinho aqui, você vai substituir a entrada que tem ali. E aí não vai ter como você usar esses USBs aqui. Então, ou você usa um cabo USB pra USB normal, né? USB-A. Ou você pode até comprar uma extensão pra conseguir instalar dois desses cabinhos aqui numa placa-mãe, né? Ah, um aviso importante é que se você comprar essa telinha aqui com esse cabo micro USB pra USB. Eu recomendo na hora de instalar você substituir esse cabinho aqui por outro que você tenha melhor aí na sua casa. Porque esse cabinho, ele é muito fino e não consegue passar energia o suficiente pra alimentar o seu monitorzinho. Então, se tiver tendo problema aí pra ligar ele, eu recomendo você trocar esse cara aqui. Tá, mas agora eu quero falar sobre essas informações, esses sensores que a gente consegue colocar na tela. Pra colocar na telinha é muito legal, porque a gente sempre vai conseguir monitorar o computador só olhando pro lado. Porém, é meio chato de você conseguir instalar essas informações aqui. Eu fiz um vídeo falando só sobre isso. Eu vou deixar aí embaixo, caso você queira se aprofundar mais. Mas, basicamente, esse jeito aqui que eu fiz é o que eu prefiro. Eu acho o melhor de todos pra esse tipo de monitor secundário. E aí, pra você que comprou esse monitorzinho estilo meu aqui, que vai servir como monitor secundário, eu vou recomendar muito que você veja o último vídeo que eu fiz. Vou deixar o link aí também na descrição. Porque nesse vídeo aqui, eu passei a minha pasta com as configurações do meu Rain Matter. É ele que faz isso daqui ficar na tela. Então, dá pra gente mexer isso aqui de um lado pro outro e colocar onde você quiser. Sem falar que ele vai mostrar as informações de temperatura e outras informações menores. Você pode arrumar do jeito que quiser. Mas, pelo meu vídeo, é o jeito mais fácil que tem pra você conseguir instalar essas skins do Rain Matter. E aí, se você for ver esse vídeo aqui pra instalar essas configurações, você pode pular lá pra parte que eu começo a falar sobre o Rain Matter. Que é a partir dali que eu ensino como instalar essas coisas aqui. E, bom, por último, o que eu quero falar sobre o Airflow. Como isso aqui pode atrapalhar ou não a circulação e o aquecimento do seu computador. Porque, cara, as pessoas realmente ficam muito incomodadas quando eu instalei essa telinha. Quanto essa, o Airflow do meu computador. Tenho certeza que eles estavam muito preocupados com a saúde da CPU. E, bom, basicamente, eu nunca tive essa fã aqui atrás. Quando eu usava o Galaxy Glass, eu já planejava colocar a telinha. Então, nessa situação aqui, como a gente pode ver, sem ter a telinha aqui ou tendo a telinha aqui, quase não vai mudar nada. É muito pouco ar quente que vai sair aqui por trás. Porém, se você tiver uma fã instalada e for substituir por uma telinha, aí você vai ter um pouco de perda quanto à circulação de ar. Não é muita coisa, porque, como a gente pode ver, tem outras três fãs aqui em cima que servem pra tirar o ar, né? Depende do seu gabinete, né? Mas, nesse caso aqui, tem todas três fãs pra isso. E aquela ali de trás ajuda, porém, não é obrigatória. Então, sim, você pode instalar essa telinha ali atrás, no lugar da fã. Mas, também, se preferir, você pode colocar em outro lugar, mais criativo aí. Você pode pensar onde você quer colocar. Eu vejo muita gente colocando aqui nessa parte, que tem um bom espacinho aqui pra você encaixar uma telinha. Ou aqui em cima, né? Que fica embaixo da placa de vídeo. Tem outras pessoas que colocam aqui. Ah, inclusive, algumas dessas telas vêm com esse suporte de metal aqui, ó. E ele serve pra você conectar na fã junto com o watercooler. Tipo, você parafusa esse ferrinho junto aqui com esse parafuso do watercooler. E aí, outro parafusinho atrás do monitor, e vai ficar mais ou menos dessa forma aqui, ó. Que daí a telinha pode ficar aqui em cima, junto com o watercooler. É mais ou menos nesse estilo que eu planejo fazer pra esse gabinete aqui. Então, só pra concluir, sim, a telinha pode atrapalhar um pouquinho o iFlow do seu computador. Principalmente se você tirar uma fã pra conseguir colocar ela. Porém, não é nada que vai aquecer tanto assim. No máximo, você vai ter um pouco mais de aquecimento no CPU. Porém, se você tiver um aircooler, que é esse estilo aqui, ó. Ele precisa bastante dessa saída de ar aqui de trás. Então, eu recomendaria você instalar a telinha em outro lugar. Porque realmente pode atrapalhar bastante a circulação. Mas, bom, é isso. Eu vou pegar agora esse monitorzinho. Eu vou instalar lá. Eu não vou mostrar porque, cara, é muito fácil instalar esse monitorzinho. É só encaixar que nem uma fã mesmo. E aí, quando eu terminar, eu vou mostrar pra vocês o resultado da gente ter essa telinha instalada, né? Bom, eu terminei de instalar a telinha. E, como vocês podem ver, ainda tá meio que virada de lado a tela. A gente precisa virar ela no Windows. Que seria aqui nas configurações. Clicando com o botão direito na área de trabalho, a gente vai em configurações de exibição. E aqui a gente consegue ver a telinha. Esse menorzinho aqui. A gente precisa selecionar ela. E depois vir aqui em orientação da tela e colocar pra retrato. No meu caso, eu sei que é retrato virado. E daí ele já fica na posição certa ali, ó. Outra coisa que você pode fazer aqui é, caso você queira, você pode jogar a tela aqui pra cima. Que daí ela não vai te atrapalhar quando o mouse for lá pro lado. Mas, sinceramente, eu prefiro deixar assim mesmo. Com o tempo tu se acostuma. E outra coisa que, desse jeito, dá pra você passar o mouse pra você utilizar lá também, né? Bom, eu já tinha instalado aqui os medidores. Agora é só eu arrastar lá pra dentro. Pra eles ficarem na posição certa. Bom, já coloquei as coisas no lugar. E uma coisa que eu gosto de fazer no wallpaper engine é vir aqui nas configurações de cores, exibir a opção de cor. E aí baixar um pouco o brilho. Porque dessa forma fica um pouco mais fácil de enxergar essas informações de temperatura e tals. E também esse monitorzinho, ele tem uma saturação um pouco mais baixa. Então, às vezes eu aumento também um pouco a saturação aqui, ó. Tem alguns wallpaper que eu boto a saturação no máximo pra ficar mais legal. Bom, mas esse é o resultado de hoje. Esse é o computador da minha namorada. A gente tem mais algumas customizações pra fazer nele ainda. Mas a telinha melhorou bastante o visual dele. Uma coisa é que essa placa de vídeo só tem uma entrada HDMI e outra DisplayPort, que é a que tá conectada a esse monitor. Mas pra esse monitor aqui, que é HDMI, não deu pra conectar nele. E aí o que eu vou fazer pra resolver é instalar esse adaptadorzinho aqui. Porque naquela placa lá tem uma entrada VGA. Então é só colocar esse adaptadorzinho, um cabo VGA conectado na placa, essa ponta de HDMI conectada no monitorzinho e já está resolvido. Eu vou fazer isso depois, eu só não fiz agora, porque eu não achei o meu adaptadorzinho que tá aqui em casa, eu só não achei. Mas é isso aí, caso você não tenha uma entrada HDMI a mais pro monitorzinho, você pode instalar essa coisinha aqui também. Bom, mas é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se ficar alguma dúvida, vocês podem perguntar aí nos comentários. Mas por hoje era isso. Se você ficou até aqui no finalzinho, muito obrigado. Me ajuda bastante. E eu espero te ver no próximo vídeo. Até mais. Tchau.